E desde segunda-feira está valendo as novas regras para a fiscalização de velocidade de veículos por meio de radares eletrônicos nas rodovias estaduais, federais e também nas vias urbanas. Luciana Gavilha tem as informações. Vamos ver. Sabe aquela multa que você levou por excesso de velocidade porque não viu nenhuma sinalização? Porque simplesmente ela não existia mesmo no local em que o radar estava fixado? Pois é. Agora esta multa não poderá ser mais aplicada. Isso de acordo com a nova resolução do CONTRAN. Os medidores de velocidade do tipo portátil somente devem ser utilizados por autoridade de trânsito ou agente no exercício regular das funções e que estejam ainda devidamente uniformizados em ações de fiscalização. O equipamento também deverá ficar visível, não podendo mais ser afixado em placas, árvores, postes, passarelas, pontes, viadutos, marquises ou qualquer outra forma que impeça a visibilidade. A partir de agora essa sinalização é obrigatória e todas as infrações aplicadas por radar ela deve chegar à casa do condutor acompanhada de imagem, que é uma segurança, uma confirmação que aquela multa efetivamente foi cometida. A medida é válida para as áreas urbanas, rodovias estaduais e federais. Para o taxista a novidade é bem-vinda. Ele mesmo já levou muito susto na hora de licenciar o veículo e aí se deparou com algumas multas que nem imaginava ter. Você vai licenciar o carro e você não consegue o carro de multa. Na área urbana tem a mesma regra, né? Aqui na capital nós já sentimos os efeitos dos radares onde estavam os viadutos, por exemplo, eles já foram retirados, já seguindo essa nova resolução. A nova resolução do CONTRÃO, Conselho Nacional de Trânsito, não abre precedente para que motoristas que foram multados anteriormente à data de 1º de novembro consigam revogar essas penalidades. A resolução ela trouxe isso de forma muito bem clara, que ela só se aplica às infrações a partir de 1º de novembro de 2020. Ou seja, ela não vai retroagir para as infrações já aplicadas. E onde houver redução de velocidade, deve ser observada a existência de placas informando a redução gradual do limite de velocidade em vias urbanas para velocidades menores que 80 km por hora. A distância da placa deve ser de 100 a 300 metros. E o taxista sabe bem a importância disso. Eu acho que tem que ser bem sinalizado. Eu concordo com o radar, mas desde que esteja a sinalização adequada para o motorista ter visão dele. Tchau!